Abre alas pra minha folia Já está chegando a hora Abre alas pra minha folia Já está chegando a hora Abre alas pra minha bandeira Já está chegando a hora Apare teus sonhos que a vida tem dono Ela vem te cobrar A vida não era assim Não corra o risco de ficar alegre Pra nunca chorar A gente não era assim Não era assim Abre alas pra minha folia Já está chegando a hora Abre alas pra minha bandeira Já está chegando a hora Abre alas pra minha folia Já está chegando a hora Abre alas pra minha bandeira Já está chegando a hora Encosta essa porta Encosta essa porta Que a nossa conversa não pode vazar A vida não era assim Não era assim Bandeira riada Folia guardada Pra não se usar A festa não era assim Não, não era assim 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 Já está chegando a hora 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 Obrigado.